Bom, então hoje, gente, é muito comum os alunos, de uma maneira geral, terem certas dificuldades na manutenção de equipamentos eletrônicos. Por quê? Porque, às vezes, não tem conhecimentos da eletrônica, né? Da eletrônica básica. Então, o que a gente vai mostrar nesse treinamento que nós estamos começando hoje? Nós vamos mostrar o princípio de funcionamento básico dos componentes eletrônicos, como que você mede cada um deles, como que você troca, como que você faz a substituição, dependendo dos vários tipos, das várias tecnologias. Porque o que acontece? Hoje nós temos, basicamente, três tecnologias de fabricação e montagem de componentes. Nós temos a tecnologia PTH, nós temos a tecnologia SMD e nós temos a tecnologia BGA. Então, nós vamos procurar dar uma ênfase nessas três tecnologias, de maneira que você possa vir a aprender, né? E a praticar, a fazer manutenção nessas três tecnologias de montagem e construção de componentes eletrônicos, né? Mas, para isso, você precisa conhecer qual a função de cada componente, né? Você precisa saber para que serve um diodo, para que serve um fusível, para que serve um transistor, para que serve um capacitor, né? E isso é que é importante para você. Então, nós até aconselhamos que, paralelo a esse treinamento que você está fazendo, que você se inscreveu, né? Quero dar os parabéns a você também, que tomou essa decisão de fazer esse treinamento, né? É que você, paralelo a esse treinamento, você busca, pesquisa, né? Nós vamos disponibilizar a postila para vocês estudarem, né? Material técnico para você pesquisar, tá? Alguns links para você entrar e você tirar dúvidas, tá? Então, procurem, perguntem, por quê? Você só vai ter sucesso lá na hora que você for fazer um outro curso de manutenção de notebook, manutenção de tablet, manutenção de monitores LCD, manutenção de impressora, você só vai ter sucesso se você tiver esses conhecimentos básicos. E nesses conhecimentos básicos, gente, a gente não vai, digamos assim, não vai entrar em fórmulas, em cálculos, em calcular isso, calcular aquilo. Por quê? Porque a eletrônica básica, né? É para você saber o básico do funcionamento, né? A gente não vai aqui tratar de projeto, se a gente fosse ter um curso de projeto de placas eletrônicas ou de equipamentos eletrônicos, nós precisaríamos mostrar N fórmulas para vocês. Mas não é o caso, tá? Nós aqui, nós vamos mostrar uma eletrônica que vai te dar base para você pegar uma placa de um notebook, pegar uma placa de um tablet ou de um monitor de vídeo ou de uma impressora e você saber identificar nessa placa o que é um resistor, para que serve, como é que você mede ele, o que é um transistor, como é que você mede, como é que você identifica visualmente, como que você compara e como que você separa assim individualmente pelo formato físico, o que é um componente, o que é outro, né? Você precisa olhar para uma placa eletrônica e saber diferenciar. Bom, ali tem um capacitor, ali tem um diodo, ali tem um transistor e você tem que saber qual a função de cada um. Porque se você sabe qual a função, você ao se deparar com um defeito, tá? Você vai, digamos assim, ter o seguinte raciocínio, poxa, quem executa essa função é o componente tal. E a partir desse raciocínio, você tem como fazer a medida, ou a retirada desse componente da placa, né? Desde que você tenha também praticado os procedimentos de retirar o componente da placa, né? Porque para cada tecnologia existe algumas ferramentas sugeridas, né? Então, por exemplo, para você retirar componentes PTHs, que são aqueles componentes que perfuram, eles passam, os terminais passam por perfurações na placa eletrônica e são soldados do outro lado. Então, para tirar esse tipo de componente, você precisa de saber utilizar ferro de solda, né? Ou estação de solda, que é a mais indicada, né? A diferença é que a estação de solda, ela tem temperatura controlada, né? Você pode controlar a temperatura, né? Do ferro de solda, né? E outra diferença também é que a estação de solda, muitas delas têm proteção, né? Contra aterramento, ou seja, elas são eletricamente aterradas, né? Então, é uma proteção a mais para a placa eletrônica e evita descargas eletrostáticas, né? Ou a chamada eletrônica, a eletricidade estática, né? E aí E aí E aí E aí